Olha que lindo, mano! Olha que delícia, velho! Cá estamos aqui com mais uma textura galuda pra vocês E pra me ajudar a apresentar essa textura muito sagaz e de virais Eu tenho meu querido amigo Aldroidzito Fala galera, aqui é o Aldroidzito E cara, mano, tá lindo esse Minecraft hein Spock Mano, mano, tá lindo cachorreira E Aldroidzito, eu faço uma brincadeirinha aqui no começo do vídeo com a galera Que é a seguinte Eu falo pra eles escreverem, exemplo O Twitter deles, tá certo? O Twitter com uma frase Mas essa frase tem que conter uma palavra E eu escolho a frase mais bacana e sigo essa pessoa no Twitter Escolhe uma palavra pra essa pessoa montar uma frase bem bacana Beleza, a palavra galera vai ser balde, velho Mano Seguiram com a palavra balde aí, mano Então galera, o que vocês vão ter que fazer? Poste o seu Twitter aqui embaixo, tá certo? E a frase vai ter que ter a palavra balde, tá certo? Então, mano, use a criatividade, a frase mais sagaz e virais Eu vou seguir vocês, tá certo? E, lembrando galera, aqui embaixo Deixa aquele like bonito pra ajudar o Mano Popó aqui Que agora vocês vão ver uma textura Mano, presta atenção nessa textura Então, Aldroidz, por onde a gente começa? Cara, isso que eu ia falar, Spock A textura é tão linda que eu não sei nem pra gente começar, velho Não, aqui ó Pra gente começar, mano Só bonitinho Galera, se liga nos cogumelos, mano Olha isso daqui Olha isso, velho É, mano, é 3D E o que acontece? Deixa eu só explicar pra galera Pra você deixar a sua textura desse jeito Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição Isso daqui, ó O Clowns, né, Aldroid? O Luminous E a Core Então você vai deixar nessa ordem aqui As texturas, tá certo? Você vai usar essas três texturas Que o seu Minecraft vai ficar desse jeito bonito aqui Olha esse céu, velho Mano, olha as nuvens Olha os cogumelinhos 3D Mano, tudo bonitinho E, já que tá aqui perto, Aldroidz, ó Os vidros, ó, ó Mano Olha que boniteza Isso daqui Parece carnaval, né? Não, mano, carnaval não Parece aqueles vitrais de igreja, tá ligado? Parece muito vitral mesmo, velho E o pessoal pega e faz uns vidros assim Só pra vocês terem uma ideia, galera É, mas tipo, eu acho que pra vitral Acho que aquele glass pane, esse aqui, ó Fica mais legal, não fica? Sim, ó Olha lá, galera Começa a misturar, ó Parece vitral de igreja, mano Dá pra você fazer umas construções Mano Muito louco, velho Supimpa, mano E... Mano, galera, não liga Porque é tanta coisa pra mostrar Que a gente tá meio perdido Ó Sim, ó Fala, Aldroidz Não, diga, diga, diga Pode falar, pode falar Eu ia mostrar essa portinha aqui pra eles Ó, mano, olha o 3D Olha isso A fechadura com... Ó Com 3D, muito legal, cara Quando fecha lá, ó É muito detalhe, mano É muito detalhe, uma textura só Mano, é uma textura muito caprichada Vale a pena você usar no seu Minecraft E... Agora, só vez, Aldroidz Mostra, o que você quer mostrar? Mano, eu queria falar Eu ia falar dos blocos agora de minério Olha isso Ele... Ele, tipo... Ele preencheu bem legal, né? O bloco, né? Tipo... No default, ele é só um pouquinho do minério, né? É Mas ele preencheu bastante Mas ficou bem legal Ficou bem destacado Aqui, ó Eu dei uma geral pra galera Ver direitinho Como que fica... Mano, o que eu mais gostei foi redstone, velho Muito louco o bloco Esse roxo Combinou muito, né, cara? Ficou muito bonito E... Aqui, ó Me acompanha, me acompanha, Dordid O diamante, ele parece umas gemazinhas Tipo, umas bolinhas Sim, sim, verdade Bem refinado já, né? E o que o Aldroid falou é verdade, galera Tem muito mais diamante no bloco É, então Ele preencheu de uma forma bem legal Isso E acaba facilitando até você achar o seu diamantezinho ali no início do jogo, né? Aqui Olha a cerquinha 3D Mano, olha o capricho Olha isso Uhum Ficou muito, muito bonito E o Aldroid, ele montou pra gente, galera Um aquário Um aquário Um aquário, eu gosto de peixe, né? Ó, aqui tá o gordo drama O gordo drama dessa textura, como que é, ó Todo barrigudão E... Bem dramático mesmo, né? E você vai colocar... Galera, olha isso Olha o guardião Olha a cara de mal dele, véi É louco, hein, cachorro-herói E os espirrozinhos dele ficam vibrando, né? Mano É, olha só Fica muito bacana E outra coisa que muda também Galera Ó, deixa eu ver se tem alguma aqui Cadê lulas? Coloca uma lula pra nós aqui, Aldroidzito Vale seu, deixa eu pegar aqui Vale seu É... Aqui Olha só, galera E o legal também que eu falo dessa textura, Spock É que ele varia muito os nobs, né? Olha só, cara Não repete Mano, as lulas até os... As polinhas do tentáculo que gruda tem Olha... Ixi Acabei de tirar a pipeca de uma lula aqui Tá beleza, tá bacana É... Vamos adentrar, adentrar Ó, mano, olha esse céu, velho Deixa de noite, Aldroidzito Muito bonito Dê a noite De noite Time 7, peraí Time... 7, 19 mil Olha só, galera Mano, olha isso Olha a lenteza, velho Olha as estrelas movendo, galera Mano Mano Essa textura é muito demais E lembrando É uma junção de três texturas É, Aldroidzito não tem o que fazer Ele fica juntando os bagulho e dá isso Aí, galera Olha só essa porta A fechadura Essa porta aqui é convencional, né, Spock? É a normal, galera É a normal Normal? Bonitona, velho Mano, ó Esse daqui, ó É o beacon, né? É, o beacon Tá com tipo um cristal, né, velho? Né, tipo... E tipo, o raio sai da ponta do beacon Fica muito bacana, galera De verdade Ó, aqui nós temos o Ender Chest A Stunt, ó Também 3D Muito bacana E galera... Parece que foi costurado Esse Ender Chest Olha isso aqui em cima É... Estou gosturado, ó... Sim... Sim, mano E é muito difícil eu descer aqui Mas olha isso, galera Eu normalmente não desço aqui, tá? Cara, olha essa parte aqui do... Desse bloco, o Spock O músculo, né? Ficou muito legal Sim Ficou muito bacana Mano, o interessante... Ó o livro O interessante, galera É você baixar E ver o que tem diferente nessa textura Você quer mostrar mais alguma coisa, Androide? Bom, tem a parte do Nether também, né? Que a gente falta mostrar Vamos lá pro Nether E eu acho que é legal também a gente mostrar aquela parte dos mobs lá Porque como ele... Como é bem completa, né? A parte da textura Até o próprio porco, né? Essa parte, então, é bem... Ah, sim, sim Eu vou... Vou aí, deixa eu dar TP Ela é bem... Bem customizado mesmo, cara É muito legal Aqui, ó Pum Vamos ver, ó Olha lá, o cogumelo 3D em cima da vaquinha Cogu Tá de boa Olha o ovo da galinha meio HD Ah, não, pera Acho que não muda muito os animais Esse animais acho que não muda, não Ah, não Acho que a ovelha muda A ovelha mudou, ó Mudou, mudou É, alguns mobs mudam É, alguns mobs mudam E, traduzindo Vamos ali pro começo da decidinha do Nether Que eu vou colocar alguns mobs pra galera tá visualizando Aqui, ó Nós temos o esqueleto O zumbi Olha esse zumbizão, velho E... Deixa eu ver aqui mais um Olha o Oliver Spock Olha o Oliver Spock Ó, ó Mano, o Oliver, ele anda raspando o cu no chão Não entendo porquê Ah lá, o Creeper mudou, droide, ó Olha só, galera Olha esse olho Parece que vai estudar um laser, velho Tá louco, mano Ó, obsidian Então, adentra, 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 vai Adentrei, adentrei E, aqui, esse daqui é a nossa simulação de Nether, galera E, mano, ó Pra encerrar o vídeo, droide Vamos voltar lá E você vai colocar aquele time set bonito, mano Peraí Ah, uma coisa que eu não tinha aqui, Spock Que é o quartzo, né Ele junta bastante Ele junta bem legal com... Com, com... Quartzo Com... Com a Nether Hack Com a Nether Hack, né Olha só Olha lá Ele também é a mesma pegada, galera Do... do minério Ele é bem preenchido, né Sim Só que eu achei que ficou bem espalhado, assim, no minério Eu não sei Eu gostei bastante do quartzo É, ficou muito bacana Adentrei, tu vai Pra encerrar, fica a beleza bacana, legal Coloca aquele time set, mano Olha, olha isso, galera Olha só, galera Olha que lindo, mano Mano, olha a coloração desse Minecraft Deixa eu tirar a escadinha daqui da mão Pra vocês verem Olha lá, ó Aqui, mano Ó, vou dar uma subidinha Olha o horizonte, galera Mano Muito lindo, velho Olha isso daqui Sem tu falar mais nada Baixa a textura E também, galera Se inscreva Se inscreva Se inscreva No canal do Aldroid Que tá aqui embaixo na descrição Coladinho com a textura Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço, mano Para o Pock Aldroid, quer falar alguma coisa? É isso aí, galera Baixa aí Muito legal Combinou muito as coisas, né Da textura com a... Com o céu também E valeu por ter chamado, Spock Que é isso, mano Tamo junto Um forte abraço, galera Mandem a... Mandem a... As frases aqui embaixo Que eu vou escolher a mais bacana Tá ligado? Um forte abraço Valeu Valeu